Olha só isso! Dentro dessa pequena cápsula, tem um dinossauro enorme esperando pra sair! Só precisa de água pra crescer! Ha-ha! Liris saltitantes, bom, se estão precisando de água, vieram ao lugar certo! Venham comigo! Vamos lá! O lago é um lugar perfeito para fazer crescer um dinossauro! Catástico! Certo, pequenino! É hora de aumentar, então precisamos de molhar! Oh! Espero que funcione! Tanam! Uou! Olha! Ali está ele! Vejam ele crescendo! Legal! Fantástico! Eu tô grandão! 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 Seja bem-vindo, Esponjinha! Eu sou a Gabi, e eles são Pendi e Equitifada! Muito prazer! E muito, muito obrigado por me ajudar a crescer e ficar do meu tamanho de dino! Uou! É muito legal ser um dinossauro grande, porque eu posso rugir bem alto! Uou! Esse rugido foi muito alto! E eu posso dar pisadas bem fortes! Tum-tum-tum! Ser grandão assim me deixa muito feliz, feliz, feliz! Trapaças, trapaceias! O que está acontecendo aí? Oi, Gatuno! Este é o nosso novo amigo! Ele é um dinossauro! Oi, Gatuno! Ah! Eu sou o Esponjinha, e eu gosto de... Pizar, pizar, pizar! Ah! Cuidado com essa água! Cuidado, Esponjinha! O Gatuno não gosta nadinha de se molhar! Arde demais! Opa! Me desculpa, Gatuno! Eu posso te secar com um grande... Hum! Nada mal! Por acaso você gosta de rugir também? Ha-ha! Quem não gosta? Isso foi muito bom, Gatuno! Ah! Obrigado! Legal! Agora eu vou voltar pra minha soneca! Ah! Abaixa só um pouquinho o volume dessas pisadas, tá bom, Esponjinha? Tudo bem, Gatuno! Uhul! 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 Eu tô enganado! Ou parece que o Esponjinha tá ficando menor? Você tá certo, Bendy! O Esponjinha tá encolhendo! Acho que tá secando! Uhul! Uhul! Ele não vai gostar disso! Melhor a gente arranjar água rápido! Uhul! Um escorregador! Sigam aquele dinossauro! Obrigada, Kitifada! Tchau! Estamos indo, Esponjinha! Eneu! 2 3 4 2 O que é isso?